Olá, pessoal! Nos próximos dias ou semanas, é possível que você ou alguém que você ama tenha alguns sintomas relacionados a problemas respiratórios. É importante que você avalie esses sintomas antes de procurar o atendimento em uma unidade médica. Duas razões para isso. A primeira delas, é possível que nas emergências tenhamos uma grande concentração de pacientes com o Covid-19 que nem sequer sabem o outro motivo. Caso o seu problema não tenha maior gravidade, você não seria muito solidário se estivesse ocupando a vaga de uma pessoa que precisa muito mais do que você. E aí eu falo especialmente a respeito de idosos, os mais vulneráveis, segundo os especialistas internacionais, na questão do coronavírus. Preste atenção! Eu sou jornalista, tenho 21 anos de trabalho na imprensa e sei que, neste momento, a função da mídia correta é mais alertar e educar do que criar pânico. Então, vamos lá! Se você tem alguns desses sintomas, que eu vou mostrar agora, que estão disponíveis pelo Grupo Aratu, eles podem ser de gripe, podem ser de um simples resfriado ou podem até mesmo indicar a possibilidade de um teste para coronavírus. Febre, em questão de coronavírus, é muito habitual. Na gripe também. Falta de ar, às vezes aparece em coronavírus. A dificuldade de respiração é muito notada nos pacientes do Covid-19. Já na questão da gripe, não. Tosse, tosse seca é habitual para coronavírus e habitual também para gripe. Dor de cabeça em questão de gripe é habitual. No coronavírus, é menos frequente. Dor de garganta. Os especialistas dizem que, na questão do Covid-19, tudo se inicia em termos de sintomas com alguma dor ou inflamação na garganta. Na gripe também. Espirro não é muito frequente na questão do coronavírus e na questão da gripe. Há também os sintomas associados a um leve resfriado. Caso você tenha algumas dessas manifestações, é importante que primeiro procure se tratar da forma habitual, em casa. Aquela velha canja de galinha pode fazer a diferença. Muita água, muito líquido, vitamina C. Caso essas manifestações evoluam para problemas de respiração, que envolvem tosse, falta de ar, aí sim está no momento, segundo os especialistas, de você procurar uma ajuda médica, uma unidade hospitalar. Pense um pouco nisso também como uma maneira de solidariedade. Vamos ficar em casa, vamos ficar com quem a gente gosta, protegidos, todos por todos. Continue acompanhando a cobertura da Aratu e do Aratuom para ficar bem informado. É a nossa contribuição contra a epidemia de fake news que só faz atrapalhar o combate ao Covid-19. Um abraço a todos, fiquem com Deus e com saúde. Obrigado. 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 Obrigado.